Olá pessoal, hoje eu vou partilhar com vocês um conhecimento a respeito de como impedir os alunos de colocar mudo ou tirar outros alunos da sala, que é um fato que tem acontecido com vários colegas, se não está acontecendo na sua escola, está acontecendo por aí. A dica é, você vai na equipe que você quer, no caso essa aqui é uma equipe de teste da nossa formação, clica em reunir, agendar uma reunião, coloca um título para ela, vou colocar aqui aula de como não desativar o mudo, coloca o horário para a sua reunião, que hora que ela vai começar que no caso a sua aula, que hora será minha, será às 16, salvar ou enviar. Na aba postagens do geral desse grupo vai surgir aqui o local da reunião, que é onde todos vão ingressar, você clica nos três pontinhos, ver detalhes da reunião, agora além daquelas opções que havia antes, tem opções de reunião. Ao clicar na opções de reunião, vai abrir essa janela no seu navegador, para isso é claro você precisa estar logado com o seu Microsoft Teams, também no navegador, no meu caso eu já estava. E é aqui que está o grande segredo, quem pode ignorar o lobby, já está por padrão do Microsoft Teams, pessoas da minha organização, se você quiser deixar assim, pode deixar, mas nesse caso aqui acontece o que? Alunos de outras escolas ou de outras cidades poderão entrar na sua sala, ignorando o lobby, que é aquela janelinha que aparece para você inserir ou não o aluno na sua sala. Você pode deixar ou pode mudar, vai da sua preferência. Agora aqui, quem pode apresentar? Essa é a grande sacada. Ele vem por padrão marcado todos, ou seja, todo mundo tem domínio sobre a interface do Teams. Você vem aqui e marca somente eu, porque é você que é o professor. Marcou aqui, ninguém desativa mudo, ninguém tira ninguém da sala, só você terá o domínio para administrar a sua aula. É só clicar em salvar e está finalizado. Valeu? Tchau.